Bom dia, Cláudia. Vê só, eu estou estudando, criando os desenhos, desenhando, trabalhando com o que eu tenho aqui na minha região, o que eu conheço. Eu junto um pouquinho de mim, um pouquinho daqui. Faço os seus trabalhos bem rigorosos, porque eu sou muito exigente. Então, eu tenho que aprender realmente certinho, para depois começar a me soltar. Eu realmente fazia tempo que não encontrava alguma coisa tão valiosa. O seu trabalho é lindo. Eu vou fazer um vídeo depois, mas, por enquanto, eu tenho que estar engateando. Não nem seu trabalho. Você tem um bom gosto extremo, uma liberdade de expressão bem acentuada, leveza, uma harmonia de cores. é uma verdadeira sinfonia em matéria de criatividade, de beleza. É difícil falar. Eu já trabalho com arte há muitos, muitos anos, e nem poucas coisas me chamam a atenção. O seu trabalho, além de chamar a atenção, ele prende. Ele faz eu me sentir extremamente feliz. Muito. Eu estou apaixonada. Você é o que é apaixonada. Então, criamos laços afetivos. O seu trabalho é uma terapia ocular. Eu estou introduzindo isso na minha vida, porque os dois trabalhos são diferentes. Eu repetei universidade e faculdade. Esse não vem ao caso. Eu já trabalho com arte, artesanato, escritura, mas eu fico encantada. Cada vez que eu escuto você falando, explicando, mesmo que eu já tenha conhecimento disso aí, parece que é novidade. Você está de parabéns, Cláudia. Realmente, eu acho que o seu curso não é um curso. Entendeu? É um oráculo de beleza, de saúde. É difícil, mas que é um estado de espírito. A sua voz é linda. E você falando, a gente consegue juntar as duas coisas, as três, e fica empolgada. Mas, aí, eu gosto de fazer as coisas bem certinho. Entendeu? Não vou estar... Eu tenho um carro na frente, pois eu vou e não. Entendeu? A arte é simples, mas ela é de perfeição. É, até parabéns, Cláudia. Eu vou fazendo vídeo mais adiante. Nesse... Fazendo, criando, pintando e... Seu curso é ótimo. É mais que ótimo. Vale a pena. Realmente, vale a pena. Não precisa ter só talento, não. Precisa ter escola, ter bom gosto, né? E acreditar, né? Que pode fazer. Muito apaixonante. Muito mesmo. Muito cheiro para você e vou continuar estudando. Criar, criar... Até que chegar... Agora eu posso caminhar. Eu vou editar os trabalhos. Vou divulgar, né? Porque quem conhece é o pessoal perto, né? Amigos, parentes, alguns clientes. Mas, para eu levar realmente ao povo mesmo. Ainda vai levar um tempinho. Porque eu quero... Eu gosto de coisa boa. Você trabalha muito bom. E... Tenho meu respeito. Entendesse? Você tem um ano, já lá. Entendesse? Isso aí, para mim, é fundamental. Um cheiro para você. Entendesse? Te amo. De verdade. Cabe parabéns. Entendesse? É... Você é uma criação divina. Entendesse? Em particular. Você é tudo de bom. Como artista. Tchau para você.